Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E no mundo, uma média de 900 milhões, 950 milhões de aparelhos rodam com Android em todo o mundo. Então, simples falar, Android, para quem quer diversão, para quem quer trabalho, para quem quer entretenimento, para quem quer jogos, é um sistema operacional muito indicado para dispositivos móveis e também para esses aplicativos aqui, esses dispositivos, o Aureían. Pessoal, um ponto muito bacana também é falar das versões de Android Hoje em dia nós estamos na nona versão de Android A vantagem de você ter versões mais atualizadas É que você tenha uma experiência melhor na navegação de um Android atual Esse equipamento aqui, ele está utilizando a oitava versão do Android Que é a versão de Libin Muito provavelmente na loja de vocês, vocês devem ter o nosso tablet, o Slate 7 E acredito que vão estar começando a chegar na loja de vocês O nosso híbrido, dois equipamentos em um só Que é o nosso Slatebook X2 Que eles também trabalham com o Android, também essa oitava versão de Libin Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês realmente o equipamento Esse equipamento muito elegante e muito bonito da HP Olha só, como eu já passei para vocês Aqui você tem uma tela de 21,5 polegadas Ele vem equipado com teclado e mouse Obviamente combinando com a cor do produto, totalmente branco As bordas desse equipamento, ele também é branco, certo? Só que ele é um branco piano, pessoal Então assim, talvez vocês recebam algumas opiniões de clientes Que ah, esse branco pode sujar, pode amarelar com o tempo Mas esse branco piano é uma tecnologia específica para que isso não aconteça com o tempo Então pode ficar tranquilo que ele não vai amarelar, não vai sujar com facilidade, tudo bem? Olha só, esse equipamento por ser um all-in-one, por ser um equipamento tudo em um A ideia é que você tenha todos os benefícios, todos os recursos necessários para você utilizar a máquina Em um equipamento só Então aqui você tem já a webcam Que consegue receber e enviar imagens em HD, em alta definição E também o microfone para você já realizar suas videoconferências com a sua namorada Com seus amigos, com seus familiares Aqui, em toda a parte inferior do equipamento, você tem as caixinhas de som Então você tem realmente uma potência muito bacana de músicas ou até mesmo para reproduzir os seus filmes Notem que aqui nós temos alguns selos indicando algumas características e benefícios do produto Primeiro, aqui ele está te falando que esse equipamento é reclinável Ou seja, para você ter uma experiência melhor, ter um conforto maior Você consegue baixar essa tela para que você possa trabalhar muito melhor Mas isso eu mostro para vocês daqui a pouco Esse segundo selo informa para você que a máquina é totalmente touchscreen A ideia do Android realmente é você utilizar o toque na tela Então esse equipamento é completamente touch IPS IPS, pessoal, é uma tecnologia que além de melhorar a visualização das suas imagens, cores, nitidez, brilho, contraste Ele também aprimora o sistema touch Então você vai ter um recurso touch muito aprimorado com a tecnologia IPS E outro detalhe, você acaba tendo um ângulo de visão muito maior Então, por exemplo, você está assistindo um filme com seus amigos Você não precisa estar exatamente na frente do equipamento A pessoa que estiver do lado aqui, mais ou menos como eu estou Eu vou conseguir visualizar o meu filme, as minhas imagens, os meus vídeos tranquilamente com a tecnologia IPS Full HD, obviamente, que é uma tela de 21 polegadas Ela tem que ter o máximo de resolução, que é o que esse equipamento oferece Teclado e mouse, como eu já mostrei para vocês Android, como nós já falamos no início do vídeo também E o sistema de som é da DTS É um sistema de som muito bacana, pessoal Parecido com um concerto musical Então você vai ter realmente músicas, filmes com uma qualidade muito bacana Você pode aumentar o volume por completo deste equipamento Que você não vai ter aquela distorção, não vai ter aquele chiado Como a gente costuma ter naquelas caixinhas de som de R$10,00, né Neste equipamento, jamais É um equipamento top de linha da HP Então você precisa ter uma qualidade de som muito bacana também para acompanhá-lo Você deve estar me perguntando e as conexões do equipamento, né Obviamente, pessoal, que esse equipamento vem disposto de diversas conexões Vamos mostrar aqui para vocês, na lateral Você tem aqui uma entrada de cartão de memória Aqui em cima, para você tirar da sua câmera e já visualizar no seu Slate 21 Ele tem uma conexão USB logo embaixo Para você colocar o seu pendrive, o seu HD externo E aqui embaixo uma entrada P2 para você conectar o seu fone de ouvido Para escutar suas músicas mais reservadamente Aqui atrás, pessoal, obviamente que nós temos uma tampa aqui, né Para deixar realmente muito mais elegante o produto E embaixo dessa tampinha que eu já fiz a gentileza de tirar para vocês Ele contém mais duas conexões USB Aqui é a entrada de energia, né Para você ligar o equipamento na tomada E ele também possui uma entrada RJ45 Que é uma entrada para você conectar a sua internet diretamente no produto Claro, é um produto que já vem com a internet wireless Já vem com a internet sem fio Mas você também consegue conectar o cabo diretamente no equipamento Como eu falei para vocês sobre a reclinação do equipamento Que aqui esse cedo ele mostra que é um produto reclinável Eu vou demonstrar para vocês como é fácil você fazer isso Qual que é a vantagem de você ter um sistema de reclinação no equipamento como esse Imagine você com a sua família programando as suas viagens de férias Já que estamos chegando aí nessa época de férias Você consegue abrir aqui o seu site preferido de viagens Reunir toda a família E simplesmente no sofá você reclinar o equipamento quase que por completo Ele tem um ângulo de reclinação de 15 a 70 graus Então você consegue praticamente deixar o equipamento deitado Para você ter um conforto ainda maior Para fazer a sua navegação na internet E até mesmo nos recursos do Android E aqui eu vou levantar para vocês verem a facilidade Prontinho, simples assim Para que vocês tenham uma ideia da facilidade de reclinar um equipamento como esse Pessoal, eu vou demonstrar para vocês aqui Olha só A força, realmente a tranquilidade que você tem para reclinar o equipamento Notem que ele fica quase 100% deitado Para você usufruir dele no seu sofá, na sua cama E aqui eu vou levantar ele novamente Para que você escolha realmente o melhor ângulo Para você trabalhar no seu Only One Slate 21 HP Acredito que vocês devem estar se perguntando sobre a privacidade Então todo mundo vai ter acesso às minhas fotos, aos meus vídeos Já que é um produto voltado para a família Claro que não, pessoal Esse equipamento tem mais uma particularidade Você consegue criar diversas contas de usuário Então, por exemplo, você mora com os seus pais Você mora com os seus pais E você tem mais um irmão pentelho, por exemplo Que gosta de fuçar nas suas coisas Você consegue criar uma conta de usuário para o seu pai Uma conta de usuário para a sua mãe E uma conta de usuário para o seu irmão Inclusive a sua Aqui nós colocamos duas contas de usuário Para que vocês tenham uma ideia Então aqui eu tenho essa conta de usuário Que está com o desenho aqui do sapinho E essa outra conta de usuário Claro que cada conta de usuário Eu posso colocar um PIN Uma senha, sem problema algum Para que só eu realmente tenha aquela senha Só eu tenha aquele PIN Para que ninguém tenha acesso aos meus aplicativos favoritos As minhas fotos Os meus vídeos Então cada conta de usuário Você vai ter realmente o que você quiser Com toda a sua privacidade Que o Slate 21 pode te oferecer Bom galera, como eu reforcei para vocês no início do vídeo Que o Android é um sistema operacional mais customizado do mercado Como você consegue fazer diversas coisas dentro desse sistema operacional Lembra que eu falei para vocês também A questão dos aplicativos Que hoje o Android tem mais de um milhão de aplicativos disponíveis para você Sendo que mais da metade desses aplicativos Uma média de 60% Desses aplicativos do Android Eles são gratuitos Então eu queria mostrar um pouco para vocês Desses aplicativos Realmente as ferramentas que você tem Tanto de detenimento Como de diversão Como de trabalho Enfim Tem diversas coisas aqui para você fazer Então eu vou abrir aqui a loja do Google Play Que é o Play Store Aqui você tem aplicativos Jogos, filmes, livros Eu vou aqui na parte dos aplicativos Para vocês tenham uma ideia Olha só Aqui eu tenho aplicativos de jogos Bibliotecas e demos Clima Compras Comunicação Corporativo Educação Entretenimento Esportes Enfim São Dali para mensurar Quantos aplicativos realmente eu tenho dentro do Android Então por exemplo Você É um outro grande O benefício Desse equipamento Da versão do Android É o seguinte Se você tem um smartphone com Android Você tem um tablet com Android E aqui O seu novo equipamento Slate 21 O que você pode fazer? Você consegue linkar As suas contas Então por exemplo O que eu fizer aqui Vou dar um exemplo melhor para vocês É Lista de compras Então você fez uma lista de compras No seu tablet Se você inserir Um outro produto Que você precisa comprar É Já que você está utilizando A mesma conta de usuário do Android Automaticamente ele vai atualizar Aqui no seu Slate 21 também Assim como se você tiver Também com o seu smartphone com Android Esse produto que você adicionou Na sua lista de compras Também vai ser adicionado No seu smartphone Então o que você tem no seu Slate 21 Você tem no seu tablet Você tem no seu smartphone Então você leva realmente Todos os seus aplicativos Todas as suas responsabilidades No seu bolso Na sua mão com o tablet E também na sua mesa Com o Slate 21 É muito importante nós falarmos também Da característica do produto Obviamente que é sempre legal A gente linkar uma característica Com um benefício Mas o cliente gosta realmente De saber da característica do produto E a gente não pode deixar de passar para vocês Primeiro pessoal Esse equipamento Ele está equipado Com um processador quad-core Com a frequência de 1.6 GHz Da NVIDIA É o NVIDIA Tegra Quad-core de 1.6 Ou seja Você tem 4 núcleos de processamento Nesse equipamento Para você fazer diversas coisas Ao mesmo tempo E ele dá conta do recado Eu já fiz muitas coisas Ao mesmo tempo nessa máquina E ela atende perfeitamente Memória RAM Esse equipamento Ele vem equipado com 1 GB de memória RAM Que para aplicativos do Android Fotos, músicas Ele aguenta tranquilamente Está perfeito até Para esse equipamento E a memória de armazenamento Como se fosse um HD Que nós temos aqui dentro desse computador Ele tem 8 GB de armazenamento Lembrando que Eu passei para vocês O slot de cartão de memória Que nós temos no Slate 21 Que ele consegue reconhecer Esse slot Até 32 GB de memória Ao mesmo tempo Então por exemplo Você consegue ter Um cartão de memória Só para as suas fotos De 32 GB Você pode ter um outro Cartão de memória Somente para os seus vídeos Um outro cartão de memória Só para as suas músicas Por exemplo Então realmente A questão da expansibilidade De memória Vai de acordo com você A máquina O slot De memória RAM Ele consegue reconhecer O máximo de 32 GB Só que isso não impede Que você tenha 20 cartões de 32 GB Para você armazenar As suas informações Está ok? Pessoal Por ser um produto novo É normal Que as dúvidas apareçam Que as dúvidas aconteçam Uma das dúvidas Que nós recebemos Sobre esse produto É a questão Do seu pacote office Por exemplo Se você quiser Trabalhar Num Word No Excel No PowerPoint Ou se você Recebeu um e-mail Ou de uma pendrive Por exemplo Algum currículo no Word Uma planilha no Excel Ou uma apresentação No PowerPoint Eu consigo visualizar Eu consigo editar Essas são as dúvidas Que nós recebemos Detalhe Fizemos todos Os testes possíveis Nesse equipamento Ele já vem instalado Uma versão Chamada Quick Office Dentro dessa versão Você consegue abrir Qualquer documento Do Word Do Excel Ou do PowerPoint Que você recebeu E o outro ponto Que é o mais bacana Você consegue editar Então você consegue Perfeitamente Trabalhar em cima Do Word Do Excel Do PowerPoint Que você recebeu Através do Quick Office Que já vem instalado No Slate 21 Outra dúvida Pessoal Que nós recebemos É a questão De você trabalhar Offline Você trabalhar Sem internet No Slate 21 Óbvio que você consegue Trabalhar Sem a necessidade Da internet Só quero deixar Uma coisa clara Para vocês Pessoal Para você baixar Os seus aplicativos Por exemplo Um programa de editor De foto Baixar música Baixar vídeos Você precisa da internet Assim como Seu computador Que você tem em casa Como seu telefone Como seu tablet Tudo você necessita Da internet Só que a partir do momento Que você realizou O download Dos seus aplicativos Fotos Músicas Vídeos Enfim Você não precisa mais Da internet Para você executar Esse serviço Dentro do seu computador Então por exemplo Eu baixei lá Um jogo De aventura Eu posso desligar A internet E jogar o meu jogo Tranquilamente Ah, eu baixei Um editor de fotos Do meu Google Play Da minha loja Do Android Eu posso desligar A internet Depois e editar A minha foto Então eu só queria Deixar isso bem claro Para vocês Tudo que você Precisa realizar O download Você precisa estar Conectado na internet A partir do momento Que você realizou O download Não é necessário Mais na internet Você pode trabalhar Tranquilamente Offline Vou abrir um parênteses Sobre essa questão De você realizar O download De um aplicativo E utilizar Completamente Sem internet Por exemplo Facebook Instagram Twitter Assim como você Usa na sua casa Você precisa Estar conectado Na internet Então eu realizei O download Do Facebook Instagram E Twitter Na minha máquina Para eu utilizar Essas redes sociais Eu vou precisar Estar conectado Na internet Outra dúvida Pessoal aí Que está assistindo Esse vídeo Que nós recebemos É a questão Do armazenamento Do equipamento Se tudo que você Tiver nessa máquina Você vai ter que Armazenar na nuvem Ou seja Você armazenar As informações Na internet Não Vou mostrar aqui Para vocês Você clicando aqui Nos aplicativos Que já vêm instalados Você tem aqui Uma ferramenta Chamada HP File Manager Tudo que você Baixar Da internet Seus aplicativos Até mesmo Foto Músicas Vídeos Enfim Ele vai vir aqui Para dentro Quando eu clicar Você vai ver Que você tem Diversas pastas Onde são armazenadas As informações Que você realizou Nos seus downloads Lembrando Nós temos aqui 8 GB Para você armazenar As informações Ou até mesmo Mais 32 GB Através do slot De cartão de memória Só que a HP Ela está te Proporcionando Uma outra ferramenta Muito interessante Hoje é comum Esse armazenamento Na nuvem Para realmente Você ter as suas Informações na internet E de onde você estiver Você pode buscá-las A HP Ela está te fornecendo Aqui Um serviço Chamado Box Que o site Para que vocês tenham ciência É o www.box.com Dentro desse site Aqui Você tem 50 GB Livre Para você armazenar Na internet Suas fotos Músicas Vídeos Documentos Enfim O que você quiser Você tem 50 GB Para você armazenar Na internet Através do Box Bom galera Este foi então O nosso vídeo Sobre o nosso novo membro Da família Slate Que é o nosso All in One Slate 21 Então assim Para os clientes Que estão procurando Equipamento voltado Para a família Um equipamento Voltado para a diversão Um equipamento Que atende também As necessidades de trabalho Aqui está Uma excelente ferramenta Um excelente produto Para esse tipo de cliente Lembrando que Para o cliente Que está procurando Um tablet Nós temos O nosso Slate 21 Para o cliente Que está procurando Equipamento híbrido Dois equipamentos Em um só Nós temos O nosso Slate Book X2 Que está pintando Na loja Para vocês Então realmente É a nossa família Slate Justamente para atender A necessidade De cada tipo de cliente E também as nossas Porque nós também Somos consumidores E a mensagem final Que eu gostaria De deixar para vocês Pessoal É um Natal Repleto de saúde De felicidade Para todos vocês E um ano novo Muito bacana Que 2014 Venha com tudo Para a gente Com muitas vendas Com bons negócios E é isso que eu desejo Para vocês Neste final de ano também Excelentes vendas E foquem Nos nossos produtos Que a HP tem muito Para oferecer Muita coisa bacana Para oferecer Neste final de ano E no ano que vem também Muito obrigado Para todos pessoal Tchau, tchau